Estou ao lado de Arthur Vieira de Moraes, ele que é especialista em fundo imobiliário e também é professor universitário. Arthur, eu queria que você explicasse um pouco como que funciona a especulação imobiliária na capital paulista. Essa parte aqui é o bosque que é tombado. Dentro da construção que foi aprovada no Compréspio, metade do bosque praticamente seria derrubada. Então a ocupação é para não permitir que isso aconteça. Já vim aqui várias vezes, mas nunca com a ideia de mostrar para vocês quanto heterogêneo é esse espaço. Vem comigo e com os meninos da Faculdade Casper Lívia. Já participou de quantos? Esse é o meu segundo, vem comigo. Seu segundo, vem comigo. Quantos vem comigo que você já fez? Segundo, vem comigo. Segundo, vem comigo. Segunda vez, senhor. Vocês já são, mamãe. Veteranos. Veteranos. O que vocês fizeram para essa pauta de especulação imobiliária? Bom, nós fizemos duas matérias. Uma abordando a parte mais teórica, mais didática da especulação, explicando porque apesar de ser um tema muito recorrente, ainda é muito... tem termos muito peculiares, uma linguagem meio difícil e tentar facilitar o entendimento desse assunto. E depois nós fomos no Parque Augusta, que é um caso que está muito à tona nos dias atuais, para ver como está a situação envolvendo as construtoras e os ativistas que estão defendendo a área. Isso é um exemplo de especulação imobiliária. Mas vocês descobriram que, de qualquer forma, é um assunto absolutamente circunstancial, né? Sim. A cidade cresce de um jeito que a gente não domina e a especulação vai sendo conduzida nesse rastro. Vamos ver? Vamos. Vamos ver. Salta. Estou ao lado de Arthur Vieira de Moraes, ele que é especialista em fundo imobiliário e também é professor universitário. Arthur, eu queria que você explicasse um pouco como que funciona a especulação imobiliária na capital paulista. Vinícius, especulação, seja imobiliária, seja com qualquer tipo de ativo, é a tentativa de antever um movimento. O investidor visa lucro, ele está sempre atrás de tentar sair na frente e ter uma informação melhor, não uma informação privilegiada, mas interpretar melhor as informações disponíveis para sair na frente e visando mais lucro. Então, a especulação é isso, é tentar entender qual bairro vai ser o melhor, qual tipo de ativo vai ser aquele que vai dar um retorno melhor. Essa é a especulação imobiliária. Especulação, de um modo geral, é você comprar uma coisa com uma aposta. Você aposta de que aquilo vai valer mais no futuro. Você comprar uma casa para demolir ela, para construir um prédio naquele lugar, não pode ser chamado com tanta facilidade assim de especulação imobiliária. Você comprar aquela mesma casa, não fazer nada com ela e esperar o preço dela aumentar, isso sim seria mais fácil chamar de especulação imobiliária. E por que os imóveis estão tão caros ultimamente? Qual foi esse fenômeno que tornou os imóveis um artigo de luxo, digamos assim? É que especificamente aqui no caso de São Paulo, talvez não só de São Paulo, mas os grandes centros urbanos, é que há uma carência muito grande de imóveis. E à medida que o próprio governo promove uma política de renda, no sentido de aumentar a renda da sociedade, então, esse aumento da renda pressupõe que o indivíduo passe a ter a condição de adquirir o imóvel ou melhorar o imóvel em que ele habita. Então, é toda uma combinação de ação e reação. Na forma como as pessoas encaram seus investimentos, suas aplicações, e é isso que cria esse ambiente especulativo de mercado. E associado àquele primeiro aspecto que eu salientei, há uma carência de imóveis ainda nos grandes centros urbanos. Quem compra cotas de um fundo imobiliário acredita no mercado imobiliário. As estratégias podem ser a de renda, locação para renda, e de compra e venda. Seja incorporação, construir um imóvel novo e vender, ou comprar um imóvel usado, reformar e vender. Tudo que se faz diretamente no mercado de imóveis é possível fazer via fundo imobiliário. Ao invés de eu pegar o meu dinheiro e comprar diretamente um imóvel, eu compro cotas de um fundo e deixo que um gestor faça a locação por mim. Como que ela pode afetar no funcionamento da cidade, nas negociações, enfim, no mundo econômico? Digamos que sozinho um fundo imobiliário não vai ser o principal agente para estartar uma mudança numa região. Mas o fundo imobiliário, tendo bastante dinheiro, quer dizer, reunindo dinheiro de centenas, milhares de pessoas, ele vai ter influência de se consolidar uma nova tendência. Então, isso nasce, na verdade, a gente fala de mercado imobiliário, a gente fala de lei, de zoneamento, de Câmara Municipal, de Prefeitura. A partir do momento que a Prefeitura desenha uma nova tendência, o fundo imobiliário é um grande veículo para chegar com muita força e desenvolver aquilo. A região da Nova Faria Lima, a Vila Olímpia, aquilo não existia, até que a Prefeitura resolveu desenvolver via SEPAC, que é um título também que os fundos podem investir. Agora, com relação aos imóveis em São Paulo, o senhor recomenda alguém a comprar um apartamento na atual fase econômica? Não, na atual, o momento econômico não recomenda trocar automóveis, adquirir uma casa muito menos. Por quê? Porque o futuro ainda é incerto. A experiência de poder manipular a câmera dessa vez foi muito bacana, que ajudou também bastante nos próprios trabalhos da faculdade. Foi um desafio para mim, porque é um tema que eu não estou acostumado a trabalhar, muito menos ter um conhecimento prévio sobre, então foi um desafio bem difícil. Não é a Prefeitura que conduz a valorização ou não, é o habitante. A Vila Madalena, 20 anos atrás, era um bairrozinho residencial, hoje é um bairro de lazer. A população é que determinou isso. É, mas a partir do momento também que em algumas regiões passam a ser mais valorizadas e a Prefeitura cobra um IPTU mais caro, ela também funciona como um agente... Aí que é tal especulação... Exatamente. ...da Prefeitura. Isso. É uma consequência das próprias pessoas mesmo, da demanda do ambiente, da infraestrutura que tem disponível ali no ambiente, que acaba tornando o imóvel mais caro. Na minha ótica, como jornalista antigo, o planeta hoje é um bairro. Sabe o que aproximou tudo? Sabe. A internet. Se você morar no Líbano ou na Bahia, você está morando no tal do planetinha que ficou pequeno. O que mais você fizer? Eu estou vendo umas imagens aí atrás. Isso aí é ali na Augusta ou no FAC? Isso, ali na Augusta. Conta para mim o que vocês viram lá. Ou quer mostrar? O senhor que sabe, você que manda. Solta aí, por favor. Meu nome é Ian Sofredini. Eu sou parte do organismo Parque Augusta, que é um movimento horizontal. Não tem cargos, não tem lideranças. Que se organiza em assembleias abertas. Agora a gente está se encontrando duas vezes por semana. E luta pela liberação desse espaço da especulação imobiliária. Para que esse espaço se torne um espaço autônomo. É uma escola livre. Feita pela população, para a população. Por favor. Esse é só o começo. Esse aqui é o portal, que é um dos poucos remanescentes que ainda está de pé do patrimônio tombado. Aqui era a escola, o Palacete Histórico, que era a escola do Desuazé. Assim que saiu o tombamento da escola, como tudo em São Paulo, um pouquinho antes de estar em vigor, o tombamento derrubaram. O Palacete Histórico, uma reputação arquitetônica para São Paulo importantíssima, foi destruído. Esse é um dos poucos remanescentes que tem. Ele deveria, na verdade, ser uma passagem aberta, pela servidão de passagem que consta na escritura do imóvel. Olha, há muitos anos, a gente observou que este parque estava pronto, que bastava uma lei que determinasse essa área como parque. Mas aí era um terreno privado. Nós fomos, então, buscar mecanismos para transformar essa área em parque. Fizemos um abaixo-assinado, que aos poucos foi ganhando corpo, foi chegando milhares de pessoas. Tanto é que hoje é um movimento internacional. E qual era a razão disso? Tem uma floresta enorme, de quase dois terços do terreno, que é a vegetação de Mata Atlântica, última área verde permeável da região de São Paulo. E aí o interesse é que isto seja preservado, não só para nós, mas para gerações futuras. Essa parte aqui é o bosque que é tombado. Dentro da construção que foi aprovada no Comprespe, metade do bosque praticamente seria derrubada. Então, a ocupação é para não permitir que isso aconteça. O que são essas plaquinhas? Essas plaquinhas são a contagem e a catalogação das árvores. Desde a nossa emprada, a gente continua, que nem a gente fez no ano passado, inter fora do parque, a gente continua fazendo assembleias abertas, toda a população totalmente horizontal, todo mundo tem a mesma voz. A pessoa que chegou hoje, a pessoa que está há um ano, ela tem exatamente o mesmo poder de voz, de veto, de liderança frente ao movimento. E a gente tira nesses encontros, que acontecem as segundas e quintas-feiras, o nome de pessoas que querem se voluntariar para passar a noite e os dias aqui zelando pelo espaço. Então, a gente tem um número fixo de barracas que estão aqui e as pessoas se revezam nessas barracas, para deixar bem claro que não estamos pegando para nós, ninguém está querendo para si o parque. A gente está querendo que a lei se cumpra. Hoje a gente sabe que aqui na região, aqui embaixo do Parque Augusta, passa uma espécie de rio subterrâneo, um grande lençol freático, que foi alvo de bombeamento na futura estação Higienópolis Mackenzie, aqui na linha 4 Amarela. Você vai fazer uma série de fundações para edificação aqui de um imóvel de não sei quantos andares, porque se pretende, pelo visto, o projeto preliminar, pelo menos, é muito grande, bem aquilatado para a área, você vai ter que se preocupar com as condições do subsolo, as condições geotécnicas. Nós estamos numa área de inclinação, de declive, onde desce do Morro da Paulista, a Paulista é um morro, um cume de um morro, até a varze aqui do Anhangabaú, ali para baixo, na Xavier de Toledo. Ou seja, isso aqui é uma área de drenagem, você tem, além disso, esse lençol freático, que foi mencionado, você tem esse meio biótico, enfim, é uma série de impactos que devem ser avaliados. Todos nós somos seres políticos, a relação humana é a relação política. A democracia representativa, ainda mais a que a gente vive no Brasil, te priva dos seus direitos políticos, e você tem o direito de, uma vez, a cada quatro anos, falar quem vai ser a pessoa que vai representar você pelos próximos quatro anos. E essa pessoa, para ela chegar lá, ela tem que ter rabo preso com o capital necessariamente, para fazer suas campanhas milionárias. Então, no fim, a realidade que a gente vive hoje é que os políticos são todos laranjos, e quem manda mesmo é o capital. É como se fosse um parque trianon. O parque trianon é fundamental. Ele está realmente localizado em uma região altamente poluída, e o próprio parque acaba minimizando essa pressão poluidora. Sobre essa ótica, está altamente defensável a ideia de manter esse parque da maneira como ele está. De qualquer forma, mesmo que haja preocupações ambientais com um certo espaço, um investidor, alguém que é proprietário de um dado terreno, ele tem certos direitos sobre este terreno que você não pode impedir ele de exercê-los. Porque, senão, você cria uma insegurança jurídica muito grande no país, e você acaba tendo queda de investimentos e um declínio da economia por conta disso. Se os contratos não valem nada, as pessoas deixam de fazer contratos e, portanto, deixam de investir. Então, no Parque Augusta, quem comandou foram as meninas, a Bianca e a Letícia. Eu fiquei mais ali na produção, carregando cabo, carregando mochila, ajudando elas, dando um suporte técnico mesmo. Então, fazer a matéria, poder fazer as perguntas para os entrevistados, foi interessante para a gente conseguir delinear uma pauta e buscar uma resposta que a gente queria para colocar na matéria. Buscar no depoimento de outra pessoa algo que a gente quisesse demonstrar na nossa matéria. A gente teve umas dificuldades. Muito sol, às vezes muita sombra, ou complicação com o entrevistado, e coisas que eu realmente ainda não tinha passado e a gente teve que solucionar ali na hora. Bom, como diria o Papa Francisco, sejam revolucionários. A gente acabou mostrando mais o lado dos próprios ativistas. Mas é inevitável você politizar esses assuntos. Porque o ser humano é político. É, o que acontece é que a área é de preservação ambiental, tem um antigo colégio que é tombado, mas pertence, está sendo comprado pela construtora, por duas construtoras, a Cetim e a Cirela, e eles querem construir um edifício lá. Só que acaba tendo essas implicações ambientais. Só que para eles, pelo que a gente soube, tem um valor recuperado de um... do Maluf, né, da época de corrupção dele. Tem o dinheiro para comprar o parque. O Haddad aprovou a lei que permite fazer um parque naquela região. Só que... Vamos brigar a favor ou contra isso? Então, a Associação de Moradores está brigando por conseguir o parque. Manter o parque. Por manter o parque. Mesmo porque quem aprovou a lei foi a Compresp. E ainda tem outras formas de requerer o parque com a Secretaria do Meio Ambiente, do Verde do Meio Ambiente. Eles ainda vão buscar isso. Mas, por enquanto, vai ser construído mesmo o... O prédio. O prédio. É, no dia 4 teve a reintegração de posse, a polícia entrou e acabou com o manifesto dos ativistas. E ficou decidido que a construtora vai erguer os 5 prédios e respeitar os 50% de parque que tem que ficar. Só que, de acordo com o que a gente falou com os especialistas, não dá para construir as 5 torres e respeitar as leis ambientais do local. Tem que haver um distanciamento entre a construção, o edifício e a mata nativa. Basicamente, vai ficar colado o prédio com a mata. E, de certa forma, o espaço que era para ser um espaço público vai acabar virando um parque de diversões. Vai virar um quintal dos prédios. E o que a construtora negociou foi deixar essa outra parte do terreno aberta para o público, em um horário monitorado, vai ter segurança, mas vai estar aberto ao público e fecharia por volta das 10 horas. Só que a gente já soube de outro caso, assim, que aconteceu com a mesma construtora, que acabou não dando certo. Eles poderiam, a prefeitura supostamente tem o dinheiro para comprar o terreno, só que não seria tão vantajoso para a construtora, que vai poder fazer um prédio e multiplicar o dinheiro. Eu gostaria de acrescentar que a gente entrou em contato com a construtora para saber o lado deles também, só que a gente não conseguiu entrevista com ninguém. E a assessoria de imprensa disse que só se manifestava por nota para a imprensa, só que a gente não teve resposta. É uma matéria interessante que você escreveu. Sim, só que eu não consigo ser tão imparcial, eu acabo ficando mais do lado dos ativistas, porque eu vi o que eles passaram lá tantos meses, e dia e noite atrás daquilo, e eu quero que o parque continue. Você está do lado dos ativistas? É complicado, porque é uma propriedade privada, apesar de ser um patrimônio natural da cidade. Mas ele não era uma propriedade privada, era público. Era público, mas alguém acabou em algum momento da história vendendo, desvirtuando o caminho. Mas atualmente... Consequentemente, a sua opinião tende para onde? Naturalmente para os ativistas, porque... Eticamente falando, não é legal você acabar. Não foi legal entregar, hein? Sim, e não seria legal também construírem ali naquela área que não é para construir, é para deixar ali, para revitalizar também. Eu estou trazendo um exemplo para vocês, para nós, para o público, de um outro tipo de especulação. Dentro de um complexo, que é o maior complexo edificado urbano da América do Sul, que é o Copa. Ali a gente, eu encontrei espaços que variam de um a um milhão. Querem ver a minha matéria para encerrar esse programa? Sim, com certeza. Então, Bittar, solta aí. Bittar, solta aí. São Paulo, te amo, te amo, São Paulo. Já vim aqui várias vezes, mas nunca com a ideia de mostrar para vocês quanto heterogêneo é esse espaço urbano que vocês estão percebendo aqui, que chama-se São Paulo. Consequentemente, não há de se duvidar que existam especulações de toda a natureza entre qualidade, conforto, grana, para se poder negociar alguma coisa nessa grande fazenda aqui. Vamos comparar assim. Na mesma forma, escolhi esse símbolo, que é o edifício Copan, como uma ideia básica, não da especulação, mas do heterogêneo. Aqui você tem apartamentos que vão de 26 metros a 220. Você tem 1160, 1180 apartamentos. Dezenove tipos diferentes de apartamento, consequentemente. Dezenove tipos de preço e de comodidade. É uma conduta complicada, interessante e complexa. Quando não, muito heterogênea. Há de tudo. São, São Paulo, meu amor São oito milhões de habitantes De todo canto e nação Que se agridem cortesmente Correndo a todo vapor E amando com todo ódio Se odeiam com todo amor São oito milhões de habitantes Aglomerada solidão No próximo domingo, vocês vão estar conosco com um outro tema. E a gente veio aqui gravar com ele E aproveitar um pouquinho dessa infraestrutura que a ciclovia proporciona. A maior parte das pessoas fazem trajetos de até 3 quilômetros de distância Seja para levar os filhos para a escola Seja para ir ao trabalho E 3 quilômetros de carro Dependendo da região e do horário que você pega Você pode demorar entre uma e duas horas para fazer esse percurso E de bicicleta não demoraria mais do que 15 minutos Tanto os pais como nós, do Colégio, nós somos a favor da ciclofaixa O problema não está na ciclofaixa em si Porque eu acho que a cidade de São Paulo, ela tem essa necessidade Mas como o projeto foi pensado Vem comigo, tá lá Participar do programa foi muito interessante para mim Principalmente agora com esse formato novo de programa Que a gente pode opinar muito mais Em como fazer as gravações Com quem fazer as entrevistas E eu gostei muito da parte do Parque Augusto E eu não conheci o Parque Augusto Eu fui conhecer por meio do Vem Comigo A gente foi atrás de planos mais legais Coisas mais de cinema E realmente foi bem legal Eu fiquei bem satisfeita com o resultado São, São Paulo, meu amor São oito milhões de habitantes De todo canto e nação